Olá pessoal, tudo bem? E aí, dando continuidade aqui a nossa caminhada. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês ali como é que tá cheia pelo Porto Flutuante de Manaus e agora a gente segue andando aqui pelas ruas do centro de Manaus. Estamos aqui no finalzinho da Avenida Eduardo Ribeiro. É a confluência aqui com a Floriano Peixoto. Onde tá localizado a nossa Igreja da Matriz e o Relógio Municipal. São dois monumentos históricos aqui, marcantes aqui no centro de Manaus. Mas o rio já tá bem perto, a água já tá bem perto. A gente acredita que até semana que vem a água já vai chegar por aqui. Então aqui a gente já tem um dos acessos da pista bloqueados pra carros pequenos, pra todos os veículos. Ali a principal, os ônibus, os veículos ainda tão passando, mas com certeza até semana que vem já vai tá bloqueado devido a rapidez com que a água tá subindo. Então a nossa ideia agora é mostrar pra vocês até ali o mercado Adolfo Lisboa, pra ver como é que tá cheia por ali, tá bom? Fiquem até o final, tá pessoal? Não se esqueçam aí de se inscrever, tá bom? Compartilhem esse vídeo aí com os amigos de vocês, pra que a gente possa mostrar como é que tá as condições da cheia aqui em Manaus, tá bom? Um grande abraço pra vocês. E se vocês ainda não viram o vídeo do Porto, voltem aí um vídeo anterior, pra ver lá como é que tá a situação do Porto Flutuante de Manaus, tá bom? Abração e até a próxima! Olha aqui o rio ainda não chegou completamente, mas com certeza pra semana que vem, essa área aqui vai tá toda inundada. E aí pessoal, chegamos aqui na área do mercado, agora a gente vai até ali a beira pra mostrar pra vocês como é que tá alagado por lá. Olha aí ó, os barcos bem já na direção também da pista. Aqui a gente já tá chegando por trás do mercado Adolfo Lisboa. Tá aqui ó. Esse aqui também é um terminal muito movimentado, que é a escadaria, o Porto da Manaus Moderna também. E aqui pessoal, esse aqui é o terminal a jato. Já tinha feito uma outra filmagem pra vocês desse local aqui, quando tá seco, né? Que é um terminal particular, aonde as lanchas tipo o Expresso, como aquela ali que tá chegando, desembarcam, né? Desembarcam os passageiros. E ali tem uma chegando agora. Aí aqui dá pra ter uma ideia... De como o rio já tá... já tá bem alto. Olha ali ó. Ali é o mercado municipal Adolfo Lisboa, né? E aqui é a margem do rio. Ali é o Expresso chegando. Vai moleque dois! É ele caiu nó, viu? Sai, Clara! Gente, essa aqui é a área mais afetada quando o rio sobe, que é a parte do mercado, como aqui é mais baixo, então geralmente o rio ele chega aqui primeiro, então aqui foram construídas as passarelas, mas os feirantes aqui vão ser remanejados para um outro local, para que eles possam trabalhar com mais qualidade. Música 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 fazerem um piso acima com a esperança de que o rio não suba demais e afete a mercadoria então isso aqui é uma realidade que já vem se repetindo desde 2012 quando a gente teve a segunda até então maior cheia porque essa daqui com certeza vai ficar recorde vai passar a de 2012 e vai deixar marcas vai deixar marcas aí que vai mexer na estrutura aqui do centro de Manaus completamente olha só gente, aqui dentro de uma loja de hortifrutos grangeiros a gente vê que o pessoal tem que se adaptar de todas as formas para poder se livrar da água então a gente está aqui nesse piso que foi feito aqui um gasto extra daqui dos empresários para poder atender a população que vem aqui fazer as suas compras diariamente tá de quanto a altura aqui do piso que tu fez? um metro e meio um metro e meio foi? olha aí gente um metro e meio a altura aqui que ele teve que fazer aqui para poder fugir das águas huh? uh 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 Tchau, tchau. 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 Olha aí, pessoal, esse aqui é o bairro de Educandos. E aqui, e não importa se é cheia forte ou cheia fraca, todo ano esse povo aí sofre com essas alagações. E ali é o lixo, né? E ali é o lixo, né? E aí, eu não importa se é que eu vou levar para a vida. E aí, eu vou levar para a vida. E aí, eu vou levar para a vida. E aí, eu vou levar para a vida.